Nós somos o Alê e a Duda. No fim de 2019, nós pedimos demissão de nossos empregos para correr atrás de um sonho, ver mais o mundo e menos o escritório. Nós partimos de São Paulo e depois de uma rápida passagem pela Praia do Rosa, em Santa Catarina, nós chegamos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para ver o famoso pôr do sol do Guaíba. Porto Alegre é a capital do estado do Rio Grande do Sul. A cidade natal de Elis Regine Mário Quintana conta com uma orla de 72 quilômetros recortada pelas águas do Guaíba, o xodó da cidade. A cidade natal de Elis Regine Mário Quintana conta com uma orla de 72 quilômetros recortada pelas águas do Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Logo estávamos no Uruguai, nosso primeiro país. Visitamos paisagens incríveis. Um lugar que nos surpreendeu foi Cabo Polônio, uma vila de pescador com seu farol imponente, lobos e leões marinhos e uma vibe pé na areia. O Uruguai é o segundo menor país da América do Sul, com 176 mil quilômetros quadrados. A capital do país é Montevidéu, onde vive aproximadamente 43% da população uruguaia. O Uruguai encanta pelo seu charme e simplicidade. Música 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 A próxima parada foi seguir sentido sul, em direção a José Inácio, passando por estradas e estruturas impressionantes, até chegarmos à famosa ponte da Laguna Garçom. Música 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 A ponte Laguna Garçom une os estados de Rocha e Maldonado. A ponte tem o formato de círculo para que os motoristas diminuam a velocidade e apreciem a paisagem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto